Residencial Costa do Marfim junto ao Shopping Interlagos. Olha aí a oportunidade de morar num lugar de fácil acesso, com todo o comércio, com toda a infraestrutura, pertinho da Unib. Você que tem filhos já em idade de universidade, tem que prestar atenção nesses detalhes. Se for em idade escolar, tem escolas maravilhosas aqui também. Venha conhecer porque você vai se encantar. O apartamento é muito, muito bem aproveitado. Uma área útil maravilhosa de aproximadamente 82 metros quadrados de área útil. Numa planta inteligente, bem dividido, tá? Aqui você tem três dormitórios com suíte, duas vagas de garagem, banheiro de serviço, terraço. Venha conhecer o apartamento modelo decorado. E o lazer é completo. Ele tem a previsão de quadra poliesportiva, piscina adulta e infantil, playground, sala de ginástica equipada, salão de festas, quiosque com churrasqueira, um projeto paisagístico muito bem volado pra encantar quem vai viver aqui no Costa do Marfim. E o bom é que é muito fácil comprar. Inclusive, eu quero ressaltar que é a última oportunidade pra você aproveitar aí o sistema PRODECAR da Caixa Econômica Federal com juros de 10,5 ao ano. Você que quer um juros pequenininho, tranquilo, venha aproveitar essa oportunidade. E assim, uma pequena entrada e o saldo é amplamente financiado, facilitado, sem intermediária, com o sistema PRODECAR, tá? Eles estão te esperando aqui com obras iniciais, apartamento decorado na Rua do Marfim, Rua Marfim 135, junto ao Shopping Interlagos. E o telefone é 3888-4500. Incorporação e construção, JLB. Venda Cmarx Móveis, esperando por você. Vem!